Perdoa, é um e-dês Ah, já Deixa eu tentar pegar Perdoa, outro lá, como é magrinho Ali, ó Quando eu jogava pra neném Olha, tá vendo aí, cara? Eita, fica, filho Olha isso aqui Pega mais, filho, as bolinhas Calma Me derruba, não Eita, que peixe Vamos pegar, vamos pegar Cadê? Pega o caminho Ele tá achando que é comida, vai Tem que só ser umas bolinhas Cadê? Aqui, ó Tem uma pra mim? Aqui, aqui, aqui Vamos pegar o caminho É o que ele falou O que ele quer, mãe Nossa, que bonitinha, mãe Nossa, que apete Olha, esse aqui, gente Olha, aquele lá foi o mais que eu gostei Vamos pegar esses daqui, ó Oh, Sam 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 Tô capaz de... Olha, ele tá saindo Olha Tava isso na puta Olha, a lama re82 Ai Vai N ste capã Vai 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 Vai